Muito boa noite, amigos do Grande Prêmio. Eu, Vitor Martins, sexta-feira à noite. Você sabe, eu aconselho, vá beber uma cerveja. Não exagere, mas o calor que fez hoje, rapaz, está para uma ou até duas cervejas no máximo, dois copinhos, nada mais. É o que você deve fazer hoje. Volte para casa com segurança. Até porque amanhã temos corrida, quem diria, quase duas semanas do Natal e do Ano Novo, nós temos corrida de carros. Fórmula E, EP da Arábia, abrindo a temporada 2018-2019. E falo da Fórmula E porque ela vai para essa quinta temporada com um carro novo, que considero muito bonito, até acho que é um carro atraente de se ver. Muitas pessoas não gostam desse carro, inclusive. Acho o desenho da asa traseira em formato de V bem interessante, que é um formato que pode ser, inclusive, adotado por outras categorias. Mas, enfim, eu queria falar do campeonato em si. Fórmula E é vista como o futuro do esporte, porque traz tecnologias sustentáveis e cada vez mais a Fórmula 1 e outras categorias, como a MotoGP, que vai ter uma categoria só de motos elétricas, vão olhar para esse futuro, um futuro muito mais ecológico, pensando em como não emitir tantos poluentes para um mundo cada vez mais afetado pelo clima, embora alguns digam que não haja nenhum efeito ao clima. O fato é que a Fórmula E tem de começar, sim, a se preocupar, porque já que ela é um olhar de todos, já que ela vai ser a vitrine para todo mundo, ela tende a fazer com que seja um campeonato e não propriamente um evento, que é o que me parece ter acontecido. As pistas que a Fórmula E escolhe para correr, tirando o Autódromo do México, que para mim é certo, e com as modificações, até tirando as modificações que faz o circuito, colocando chiquenes para lá e para cá, eu vejo que é desnecessário colocar essas chiquenes, bem como desnecessário fazer alguns circuitos de rua com o traçado que é feito. Lembro de anos atrás, em 2017, numa pista de Nova York, feita numa Bahia, num porto, que era uma das coisas mais horrorosas que eu vi em termos de pista em todos os tempos. É claro que armar uma pista de rua, ainda mais em Nova York, não é a coisa mais fácil do mundo, mas fazer uma não corrida também não é agradável para o esporte. Então, duas coisas com as quais a Fórmula E tem de se preocupar, é, primeiro, a qualidade das suas pistas, que são sempre pistas ruins de se ter um espetáculo bom, há uma necessidade muito grande de colocar retas pequenas, curvas, bem fechadas, e isso acaba às vezes estragando o espetáculo, embora os carros se toquem, embora hajam uma gama de pilotos muito bons, e a classe desse ano da Fórmula E é muito boa, Felipe Massa, Stoffel Van Donen, Gary Paffet, embora eu tenha as minhas diferenças com o Paffet, mas há um grid muito bom, contando, claro, com o Lucas de Graça, Sebastião Boemi, Jean-Henrique Verne, mas é engraçado verificar, e até de um ponto de vista brasileiro, e esse é o segundo ponto que a Fórmula E tem de se atentar, é que o primeiro campeonato dela foi o mais interessante, com a briga entre Lucas de Graça e Nelsinho Piquet, até porque os dois eram rivais, os dois carregaram aquele campeonato, fizeram daquele campeonato muito mais interessante de se acompanhar, porque ali havia uma rivalidade, o campeonato da temporada passada, embora Jean-Henrique Verne mereça ter sido campeão, foi um campeonato em soço, até porque eles não tinham nada a apresentar, a recuperação do de graça foi muito mais valiosa ao longo do campeonato, do que propriamente o título do Verne, e independente de ser brasileiro ou não, ou se você torce para o de graça ou torce para o Verne, é uma questão de você verificar que o campeonato é sem graça, o campeonato é sem graça, e muita gente não gosta, por exemplo, não se habitua com os carros sem barulho no motor, se o pessoal reclama que os carros da Fórmula 1 com motores V6 turbo fazem menos barulho que os V8, imagina quando você chega para ver uma corrida, por exemplo, ao vivo na Fórmula E, o público brasileiro ainda não teve essa oportunidade de acompanhar aqui, mas se você acompanha e verifica o barulho que faz, você toma um choque de realidade, porque não é aquilo que você está acostumado a ver no automobilismo. Não que a tradição deva ser mantida e que tenha que ser algo pétreo, mas é algo que você tem de habituar novas pessoas, ou fazer com que os fãs, os gearheads de sempre, tenham de se acostumar com aquela nova realidade. Então são coisas muito novas que a Fórmula E traz, e agora ela, como vitrine, ela tem de cuidar melhor. O campeonato tem de ser melhor, as pistas têm de ser melhores, e esse carro vai ter de ter um novo atrativo para o público. Ele, para mim, é bonito. Talvez para você, eu quero que você comente aqui, inclusive, nesse vídeo. Você acha que o carro da Fórmula E é bonito? É elegante o desenho desse carro? Eu acho interessante ter as montadoras, acho interessante ter esses nomes que a Fórmula E tem, mas ela tem, de fato, de cuidar melhor. Ou ela quer um evento, ou ela quer um campeonato. Me parece que, por enquanto, ela quer um evento, e tem de se preocupar em ter um campeonato de pilotos, um campeonato de construtores, um campeonato em que o cara espere pelo sábado e, quando tiver corrida no domingo, para sentar na televisão e acompanhar a corrida. Acho que muitos, infelizmente, não parou nisso nesse sábado. Tá certo? Quero que vocês manifestem aí as suas opiniões. Gostam da Fórmula E, gostam dos carros elétricos, gostam da categoria elétrica, vão parar para ver a corrida de amanhã, ou, se não estiverem fazendo nada, é que vão ver a corrida. Então, sim, eu quero que vocês se manifestem a respeito desse campeonato da Fórmula E, que está no quinto ano e que precisa ainda pegar no tranco como uma Kombi, a Kombi velha de Flávio Gomes. Um abraço a Flávio Gomes, que está no Rio de Janeiro, certamente com a sua sunguinha de Marge Simpson na praia. Fico por aqui. Lembrando, nesse final, temos o QuizGP. Você já respondeu aquelas 20 perguntas do QuizGP? São fáceis, mas pouquíssimos, ou quase ninguém até agora, conseguiu responder certo as 20 perguntas. Entre no nosso site e faça esse teste para verificar se você sabe tudo mesmo de automobilismo. Grande abraço, bom final de semana a todos. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho